O Outubro Rosa é um mês de conscientização sobre o câncer de mama. Aproveitando o período, a Clínica Escola realizou nesta manhã uma palestra sobre como prevenir, identificar e tratar a doença. Outubro Rosa, uma campanha que chama atenção para o câncer de mama. E para se envolver com a causa e gerar mais conscientização, a Clínica Escola Vida da PUC Goiás promoveu na manhã de hoje uma palestra para pacientes que são atendidos no local. Antes de a gente pensar na palestra, nós aplicamos um questionário perguntando quem já havia feito mamografia, o porquê nunca fez, se foi por falta de informação. Em algum dos questionários a gente observou que foi realmente por falta de informação nessa população. Então daí surgiu a necessidade de a gente começar a passar para esses pacientes a importância em se prevenir. Durante o evento foram dadas orientações, principalmente a respeito da prevenção da doença, que acomete milhares de pessoas no mundo inteiro. A importância de fazer exames regulares e estar sempre atento aos sinais que o corpo dá foram destacados pelos profissionais envolvidos na atividade. A gente sabe que o câncer, quando detectado o mais precoce possível, o tratamento tem uma resposta melhor. E principalmente no que se diz agora o câncer de mama. Se você intervém precocemente, você evita inclusive posteriores mutilações, que seria retirada da mama, e inclusive previne a ocorrência de metástases. Ou seja, são células cancerígenas que podem se deslocar da mama e alojar em qualquer outra parte do corpo. Alunos da universidade que fazem estágio na clínica escola também participaram ativamente. Para eles, este é um momento de muito crescimento, aprendizagem e uma oportunidade de colocar em prática aquilo que aprendem na sala de aula. Nós como profissionais da saúde, além de tratar, pensar na enfermidade que o paciente tem, a gente tem que prevenir. E hoje uma palestra de conscientização, que a saúde é muito mais que tratamento, reabilitação. A gente tem que conscientizar, prevenir, para que futuros acometimentos não sejam efetivados.